Bom, vamos lá, começar pela esquerda. A esquerda reage como sempre. Morreu um polícia? Não fala nada. Morreu um cidadão do bem? Uma vítima? Não fala nada. Agora morre um bandido? Aí eles vêm e falam, né? Aí esperneiam, né? Então eu não entendo essa defesa tão grande que eles fazem pra bandido. Eu penso assim, meu lado sempre vai ser o cidadão do bem, o policial é o lado direito da coisa. O bandido morreu? Ele que escolheu. Tanto que muitos é preso. Se ele tá roubando, o polícia vai abordar e vai preso? Beleza. Se ele morreu é porque com certeza ele confrontou com o policial. Porque eu já participei de várias ocorrências e legítima defesa. Por quê? Ou o cara atirou em mim, na equipe, ou na vítima. Então é isso, é assim que a esquerda reage. Sempre vitimizando o lado do bandido. E com relação ao soldado Reis, ele fez o curso no primeiro batalhão de choque. Se eu não me engano foi em 2018, eu lembro dele, dei algumas instruções na época lá. E aí após isso, ele se formou e foi trabalhar num BAEP, agora não lembro qual, e retornou pra Rota em 2020. Foi quando eu tava ainda lá, lembro dele que ele foi pra Noturna. Se tornou um excelente policial de Rota e tava atuando quando infelizmente teve a fatalidade que ocorreu com ele. E aí a gente não vê ninguém. A esquerda, os especialistas de segurança de plantão falaram alguma coisa. Não tem bandeira branca, não tem passeata, não tem... Não tem nada, não tem nada. E nem pra família dele, né? Exatamente. No ministro dos Direitos Humanos, a gente não vê nada. Agora sobre a fatalidade, a mídia noticiou como um sniper do tráfico, que era um cara... Era isso mesmo? Como é que foi isso daí? Então, eu não vi no final o inquérito como ficou. Não era um sniper. Com certeza ali ele passou, os caras vêm na viatura e atiram na viatura. Foi isso que aconteceu. Sem mais nem menos, viu? Exatamente, sem mais nem menos. Por isso que o poder de reação do polícia é muito complicado. Só quem tá na pele policial, que realmente patrulhou de verdade, que participa de operação, sabe como funciona. O polícia se torna alvo muito mais fácil. Então é muito mais fácil pro bandido cometer esse ataque contra o policial. Só que ninguém evidencia dessa forma. Mas vai lá, senta lá, muda na viatura e vê como funciona. E infelizmente aconteceu com ele.